Bem vindos a mais um vídeo do Strata Underworld Vem com a gente No vídeo anterior Bom dia Eu estou com um lixinho aqui para jogar Recém acordei Dar desconto na caramaçada E eu vou mostrar para vocês Alguns vizinhos Que dormiram aqui nesse Crackle Barrio Com a gente A gente está em outro Crackle Barrio Mais ao norte E é perto da cidade de São Agostinho Já dormimos aqui antes Mas aqui Raul está aqui Na lindinha E vou mostrar para vocês Esse grandão acabou de chegar Está rebocando um carro Esse aqui está viajando com o cachorro Não sei se tem mais alguém dentro Ficou com esse Diz o Raul Que ficou com o gerador ligado A noite toda Eu não ouvi porque estava na frente Não estava na lateral Esse aqui estava do outro lado Mas não sei se é motorhome não Se bem que eu acho que tem placa solar em cima Aqui tinha um grandão do lado dele Já não tem mais Tem esse classe C aqui Dois classes C Três classes C Hoje está cheio E uns grandão já foram Vou jogar isso aqui agora Vou jogar isso aqui agora Um Dois Três E Tenho nojo nesse quadro Tá friozinho hoje Não sei dizer para vocês Quantos graus está Mas é o Esse é o pessoal que acabou de chegar É Eu vou colocar Eu acho que está uns 17, 18 graus Esse Restaurante É sempre prédio Perto de Hotéis Acho que muito da Do pessoal Que vem comer aqui Ou esse é um Ecnolote Vem aqui Dos hotéis Quero ver Isso Ai Olha Uma máquina de lavar antiga E aqui era Para espremer a roupa Para tirar a água Uma vez Já sentou aqui fora Eles têm essas cadeiras De balanço Para vender Vamos ver qual que é o preço Dozentos e dezenove E a pequenininha de criança Cento e quarenta e nove Ali tem uma outra De Não sei Depois eu vejo Vou entrar Olha que lindinho Esses São velas Com um copinho De leite Para caro Vinte e três dólares Esse também Olha que canecão Do Mickey Grandão Isso dá Meio litro fácil Um monte de vela Aqui Na volta Que dá para ver Melhor eles Eles dão em degradê Esse primeiro É classe C O segundo É classe B E o outro Classe C E o outro É um classe B Não estou muito certa Parece Parece que a cabine Não faz parte Do resto E atrás A lindinha E aí A gente estava virado Para lá Mas a luz Desse poste É muito forte Aí eu falei Para o Raul Vira de Do outro lado Porque Não dá essa luz Aí ficou Um escurinho Lá né Ficou bom E é um lugar Bastante silencioso Eu não ouvi Para nada Esse gerador Eu não sentia nada Eu vi ele À uma e meia Da manhã Levou o cachorro Para passear Para fazer xixi Não sei se tem Mais alguém no carro Né meu amor A música que estava Tocando no restaurante É Country Eu já até sei Qual é Gostei Obrigada Vem com a gente Vem com a gente Eu vou Você pode Eri Hoje Não sei se tira Não sei se tira Não sei se tira Se tira Não sei se tira Na É Não sei se tira Estamos meio tarde O que ele me acede Espero que tenha lugar Olha a altura Olha, dois andares Olha que bonita a estrada É bonito esse pedaço aqui Sim É que a graminha toda parada Lá estavam bonitas as árvores Aqui a graminha está toda parada Bem tratada com florzinha Olha aqui Bom, são as 11 11 e 5 Sim Eu queria ir um pouco mais cedo Mas tudo bem Se temos sorte ainda tem passagens de lugar Porque são ilimitados Ah, mas tudo depende de quanta gente tem Sim Aqui é zona de praia Aqui à direita está na praia Não se vê ainda E é época de escola, então É verdade, ainda tem escola É A escola aqui começa em agosto, né? Ah, sim E julho é as férias de verão Para nós, dezembro e janeiro As férias mais longas escolar Aqui é o contrário, não sei se pega a parte de junho Um lugar irmo, né? Não sei Tem nada As porteiras aí que vai lá para dentro É no meio do mato Uma casa bonita aqui É um bairro Tem Estou vendo aqui no GPS É um bairro Estou vendo Agora aqui já começa a zona de nada e depois a praia A zona de nada é outro Já vai começar, então termina o bairro Aqui começou a zona de nada A zona de nada que o Raul falou Aqui é o parque Aqui é o parque O que que tem ali? Ali tem luna Luna e a praia Ah, a praia para aquele lugar Claro A zona de nada e depois a praia Não sei se dá para vocês verem Depois da matinha aqui Tem uma Um cachorro passando na garota Essa é a teoria do Raul Se não tivesse o cachorro Talvez ela não estivesse andando Claro É verdade Não, certeza Não sei, tem gente que gosta de andar As casas Isso é apartamento também Bom, pode ser casa Não, eu acho que apartamento embaixo O apartamento em cima De vez em quando Aparece uma bolsa de estacionamento Cabe o que? Um cinco, seis carros E aí um lugar para você entrar para a praia Mas isso é tão de vez em quando É muito chato Porque você não consegue acessar a praia Só um morador Olha, até agora eu não vi nenhuma rila Para poder entrar e estacionar Ah, sim, mas onde você para o carro? Ah, ali? Ah, ali Deve entrar aqui na frente Ah, e essa aqui não é nem rila Aqui é grande O cara que aluga triciclo Barzinho Barzinho Deve ser um É um ônibuzinho O que é um food truck Ah, e aqui é... O lugar que tem golfinho Tem corfinhos? Aparentemente Porque tinha fotografia na parede Carrinho de golfinho Não é permitido andar na rua, né? Está andando na rua Olha a praia! Olha a água! Olha que casão! Dá para vocês verem a água? Não, aquela hora não dá Olha aquelas casas lá Tem de ficar alto Se a... A maré sobe Mas tem uma casa Que está lá no chão É que ela não teve ainda Experiência, né? Olha aqui Aqui normalmente É um riozinho Que vai desembocar lá Aqui é mais bonito Aqui é um rio Que passa por debaixo Da pontezinha Que a gente passou E deságua no rio Mas está seco O lugar é lindo e meio É Parece que as casas Levantaram a saia, né? Sim Eu não gosto Eu acho feio Olha o quanto a casa aqui A beira do rio Olha o motorhome grandão Condomínio bonito Cada casa de uma corzinha diferente É Até o próximo dia O Forte Matanças era espanhol, não era? Não sei Pelo nome deve ser espanhol Porque quem estava aqui era Espanha A Flórida, se não me engano, foi comprada Posso ver Dizer se sim ou não na tela depois Mas eu acho que foi comprada Os Estados Unidos comprou Da Espanha A Flórida foi inicialmente descoberta Por Ponce de Leon, explorador espanhol Em 1513 Os espanhóis estabeleceram A primeira colônia europeia Na Flórida Em 1565 Com a fundação de Saint-Agostini No entanto, em 1763 No final da Guerra dos Sete Anos A Flórida foi cedida aos britânicos Pelo Tratado de Paris Para o leste do Rio Mississipi era dos britânicos E para o oeste era dos espanhóis A França perdeu a guerra E o direito de ter terras na América do Norte Os britânicos governaram a Flórida por 20 anos Mas em 1783 Após a Guerra da Independência dos Estados Unidos A Espanha recuperou a posse da Flórida Por meio do Tratado de Paris de 1783 A Espanha continuou a controlar a Flórida Até 1821 Quando cedeu a Flórida Aos Estados Unidos Pelo Tratado de Adams-Onis Uau É E tem dois surf... Não, dois jet-ski lá no meio E Forte Matança Já se vê Aqui em queda Ah, verdade Olha aquela esquininha ali Entrada para o Forte Matança Já tem um outro home aí Uuuu Como tá cheio Não é um trailer Não, ele tá parado Eu trapaça ele Não, ele parou mesmo Porque não tem onde ele parar Vou ver se dá pra parar Bato a mão na boca Descida lindinha E fui ver se tinha os ingressos Para ir ao Forte Já antecipo que são gratuitos E seguimos no próximo vídeo Com imagens do Forte Matanças Vem com a gente Vem com a gente conferir o próximo vídeo Música Música Legenda por Sônia Ruberti